Boa noite a todos. Terça-feira, 7 de maio, e mais um vídeo aqui de Alexander Alecchini contra ninguém menos que Emmanuel Lasker. Partida de 26 lances e um final bem interessante. D4, D5, C4, E6. Essa aqui já está aqui, dizendo aqui no aplicativo, que é a variação Alecchini e jogada pelo próprio Alecchini. Cavalo C3, cavalo F6 das negras, cavalo F3, bispo E7, bispo G5, cavalo que estava em B vai para D7 e peão em E3 das brancas. Você vê que se o bispo capturar o cavalo, o cavalo que está em D capturou de volta. Roca das negras, torre em C1 das brancas, o peão das negras vai para C6 e bispo das brancas vai apontando para o roca adversário. Peão capturou C4, bispo capturou C4, cavalo que estava em F6 vai para D5, propondo as trocas, e aí trocou bispo por bispo, dama por bispo, e o cavalo que estava em C3 vai para E4. e propondo as trocas novamente, as negras vai para F6 e o cavalo recusa a troca indo para G3. Avanço de peão, e depois desse avanço de peão, roca pequeno das brancas, peão de E captura o peão de D, e o cavalo vai atacando a dama, tá? Depois de dama em D8, o cavalo que estava em F3 captura o peão de D4. O cavalo das negras que estava em D7 vai para E5, atacando bispo, bispo vai para B3, e agora o bispo captura o cavalo, cavalo por bispo, propõe a troca de damas, e o lasque recusa a troca indo para B6, dama D6, cavalo vai para se defender, para D7, torre das brancas, side F vai para D1, torre das negras vai para D8, e a dama vai para G3 das brancas. E aí começa a ficar legal o jogo, tá? Olha aqui, avanço de peão, ele mantém o cavalo, tá? Porque não pode capturar. O rei sai da reta da dama para poder capturar o cavalo, mas aí o cavalo vai para D6, cavalo das brancas. Aí o rei volta. O rei voltou, avanço do peão de E4 das brancas, cavalo das negras vai para G8, e torre, olha só que agora todas as peças vão jogar, ou quase todas, né? Mas a gente tem aqui a torre, a torre que está em D3 das brancas, o cavalo, que está em D6, e esse bispo aqui está tendo uma importância muito grande nesse ataque de Alekine, que jogou agora a torre em D3. E agora só, depois de peão em F6, o Alekine, em vez de fugir com a dama, vem com o cavalo em F5. Olha que interessante, cara. Porque esse cavalo em F5 está com cheque. E já que é cheque, o peão não pode capturar o cavalo, porque senão vai entrar em cheque. E esse peão também não pode capturar a dama, porque tem que fugir do cheque de cavalo. Parece meio bizarro, mas é isso aí que eu me engano. E aí, depois de cavalo entrando em F5, o rei vai fugir para H8, e agora o golpe fulminante. Golpe fulminante que é dama por G6. E depois de dama por G6, Lasker simplesmente abandona o jogo. Abandonou porque não dá mais, porque se o peão captura a dama, essa torre vem aqui com mate. O cavalo está fechando G7. E se o cavalo vier para cá, a gente tem o mate agora fechando então todas as casas, porque o bispo está fechando aqui a casa de G8. E... 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 E...